Música Olá, boa noite. No ar, mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Foram prorrogadas as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o Sisu. O novo prazo vai até o fim deste domingo, dia 29. Ele foi pedido por estudantes que tiveram dificuldades de acesso ao sistema. A divulgação do resultado está mantida para segunda-feira, dia 30. O Sisu recebeu até às 18h desta quinta-feira mais de 2 milhões de inscritos com 4 milhões de inscrições. Vale lembrar que cada pessoa pode escolher até duas opções de curso. Caso tenha algum problema, o candidato deve entrar em contato com o Ministério da Educação por meio do telefone 0800-616161, a ligação é de graça, ou pelo e-mail ouvidoria.mec.gov.br. Foram divulgadas novas regras para o pagamento do cartão de crédito. A medida tem como objetivo baixar os juros. Ao vivo do Palácio do Planalto, o repórter Ney Pereira tem detalhes para a gente sobre esse assunto. Olá, Ney. Boa noite. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. O governo quer tornar o uso do cartão de crédito mais eficiente e barato para o usuário e ajudar as instituições financeiras a ter menos risco com o crédito. Com a mudança, se o consumidor não pagar o valor total da fatura no vencimento, os juros do rotativo só poderão ser cobrados na fatura seguinte. Após esse prazo de 30 dias, as instituições financeiras devem apresentar uma proposta mais vantajosa para o cliente para financiar o valor devido em parcelas. Atualmente, se o consumidor não paga o total da fatura, o valor devido vai para o mês seguinte, com a cobrança dos chamados juros do rotativo. Isso acontece sucessivamente com a cobrança de juros sobre juros, de forma que a dívida vai ficando fora de controle. Em dezembro, a taxa de juros do rotativo do cartão de crédito ficou em 484,6% ao ano, em média, segundo dados divulgados pelo Banco Central. É a taxa mais alta desde março de 2011, quando a pesquisa começou a ser feita. Os bancos e as instituições financeiras têm até o dia 3 de abril para se adequar às novas regras. Eu volto com você, Roberto, aí no estúdio. Está certo, Ney. Obrigado pelas informações. Uma boa noite para você. O governo divulgou hoje o resultado do Regime Geral da Previdência Social. O déficit ficou próximo de R$ 150 bilhões. Para o governo, esse dado reforça a necessidade de reformas no sistema. O INSS concede benefícios para 33 milhões de aposentados e pensionistas no Brasil, nas cidades e no meio rural. Mas o sistema está com um saldo negativo. Isso porque paga mais do que arrecada em contribuições. Este déficit foi de quase R$ 150 bilhões no ano passado, um aumento de 74,5% em relação a 2015. O resultado subiu bastante, tanto por conta de uma questão estrutural, por conta do envelhecimento populacional, mas também tem uma questão conjuntural. O saldo negativo deve aumentar ainda mais. A estimativa é que chegue a R$ 180 bilhões neste ano. É por isso que o governo propôs uma reforma da Previdência que está em discussão no Congresso. Uma das propostas é estabelecer uma idade mínima de 65 anos para se aposentar, tanto para homens quanto mulheres. A meta é ganhar fôlego no sistema, que está pressionado pelo envelhecimento da sociedade, combinado com a diminuição da população em idade de trabalhar. Estudos do IBGE revelam que em 2050, cerca de 30% da população será de idosos. E antes disso, daqui a 13 anos, a proporção de idosos vai ultrapassar a de crianças de até 14 anos. A intenção da proposta é a garantia do pagamento de benefícios no futuro. O estado do Rio de Janeiro tem neste ano previsão de um déficit de R$ 26 bilhões, ou seja, o estado gasta mais do que arrecada. E hoje, no Palácio do Planalto, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, anunciou um plano para permitir a recuperação fiscal e reequilíbrio econômico do estado do Rio de Janeiro. O governo federal e o estado do Rio de Janeiro assinaram um termo de compromisso para pôr em prática o plano de recuperação fiscal do estado. As medidas estão condicionadas à aprovação pelo legislativo. De um lado, o governo federal vai encaminhar ao Congresso Nacional projeto de lei complementar com mudanças na Lei de Responsabilidade Fiscal. A medida vai beneficiar não só o Rio de Janeiro, mas também outros estados que estão em situação semelhante. Por outro lado, o governo carioca deve aprovar na Assembleia Legislativa medidas de ajuste para redução de despesas. A previsão é que o Rio de Janeiro termine 2017 com 26 bilhões de reais de déficit. Para sanar o saldo negativo nas contas públicas, foi acertado. Aumento das receitas estaduais em 1 bilhão e 200 milhões de reais em 2017. Outro pilar no plano de ajuste é o corte de 9 bilhões de reais nas despesas estaduais. Ao todo, essas medidas vão adicionar cerca de 19 bilhões e 600 milhões de reais ao caixa do estado do Rio de Janeiro. O restante do déficit de 26 bilhões de reais virá de empréstimos que terão como garantias o valor obtido com a privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgoto do Rio de Janeiro, a CEDAI, e a antecipação de recursos obtidos com os royalties do petróleo. Não há aporte de recursos da União. A União não vai prejudicar o seu ajuste fiscal. Para endereçar a questão fiscal dos estados. Terceiro, o programa é um programa rigoroso em que os estados, e o estado do Rio, no caso, ou outros que queiram se candidatar a um programa similar, fazem ajustes muito sérios nas suas contas de despesa e de receita e da previdência e, portanto, viabilizam o equilíbrio fiscal dos estados ao longo do tempo. Com essas medidas, a gente vai zerar o déficit da previsibilidade para os funcionários receberem em dia seus pagamentos. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. 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 Obrigado.